Alô Mombasa, hoje dia 3 de março de 2024, eu estou aqui na estrada que liga a cidade de Mombasa ao distrito de Boa Vista, mais precisamente no sítio Betânia, uma vila que tem aqui, que não é o bairro de Vila Betânia, fica a 7 quilômetros da cidade de Mombasa, ali atrás eu passei em outro vilarejo que se chama Gismund, fica à direita, passa na estrada e não percebe e aqui a vila Betânia, procurar ver que alguns moradores aqui, o que eles dizem de uma possibilidade do futuro, conseguir um rodovia, um projeto de rodovia asfaltada até Boa Vista, que é um sonho antigo dessa comunidade aqui, essa é a primeira vila que fica no caminho que segue para Boa Vista, Boa Vista são 37 quilômetros de Mombasa, aqui está a 7 quilômetros da cidade, portanto mais 30 quilômetros daqui para Boa Vista, é muito chão, tudo isso sem asfalto, e ainda tem outro distrito da Boa Vista, que é o Manoel Correio, antigo Catingueiro. Eu vou pedir permissão ao proprietário, para ver se eu posso filmar esse povo bom da Mombasa, que mora aqui para o lado da Betânia, que frequenta esse bar aqui, que eu sei que o proprietário aqui é o Samuel, rima com o Ismael, que sou eu, tudo bom rapaziada? Desculpa a brincadeira tá? É um trabalho que eu faço para trocar na internet, no canal de vídeo, no YouTube, para deixar a nossa terra mais importante, tudo bom? Tudo bom meu camarada. Beleza Samuel? Beleza. Antes de eu vir do Rio de Janeiro, que eu conhecia de Betânia em Mombasa, era a Vila Betânia, do lado do Recreio. Aí quando eu fiz a primeira viagem para a Boa Vista, o cara me falou assim, que é Betânia. 7 quilômetros da cidade, será fim de dias, aqui dá 4 ou 5 quilômetros será fim de dias, a parede. Os 4 né, é o mais emendimento. É, para a cidade é que dá 7, é, dá 7 para a cidade. Vá das pedras. Ele aqui, um tempo atrás a gente fazia brincadeira aqui, um farrozinho por aqui né? Ainda faz né? Ficou lá e ainda faz. O clube dele fica aqui ao lado. Então isso aqui pessoal, era, não era o caminho, não era bem o caminho, aqui também segue para a Boa Vista, mas o caminho, antes da construção do assunto Serafim Dias, era por lá. Era para Santana, os terrenos que foram desapropriados. Aí conforme foi desapropriado, os terrenos da Santana deram lugar às águas do açude, o caminho para a Boa Vista passou por aqui. Aí saem lá na Santa Cruz. A cidade antiga saia lá na Santa Cruz, que vai cruzar com essa aqui. E hoje o negócio deles é só briga, entre um e outro, confusões e mais confusões, cada um que entra, desde a Dilma, desde o Lula, que vem, não sabe disso. E hoje ele voltou a ser presidente, eles querem escarnecer o outro, que foi presidente também, e está nessa briga. E a gente fica aí no meio de uma confusão dessa aí, tanta coisa para ser resolvida nos pobres aí, uma melhora para os pobres, não tem melhora. Essa confusão deles vai longe, vai longe, não se acaba tão cedo. Nós tínhamos que ser mais unidos para nós mudar esse trem. Nós é que temos como mudar, o povo não tem união. Se vende por cinquenta reais aí numa política, por vinte reais, uma carrada de cimento, um saco de cimento, isso é uma distorção muito cruel. É muito comum essa compra de votos, né, compra de votos. Hoje esses políticos aí, já vou botar logo, os daqui que estão aí no poder, faz um favor para o povo aí, acompanhar, já, 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 comprando os votos. Se dá um emprego a alguém, já é, já, e quer que você fique votando nesse, toda a vida, toda a vida, você não tem com o povo, você não tem com o povo, você não tem que ter com ele. Vira uma dependência para o interesse deles, né? É. Eu gosto de ver o lado produtivo, por exemplo, um prefeito, um governador, um deputado, que consiga um projeto, trazendo assalto para cá, até a Boa Vista, eu vou botar num cabo desse, porque está fazendo algo produtivo. É o progresso, né, está trazendo o progresso. O progresso para a região. É, uns quatro, cinco anos atrás, eu estava na entrada de Mombaça ali, um rapaz chegou com uma caminhoneta no pneuzão alto assim, procurando saber onde era a entrada da Boa Vista. E você está bem na entrada da estrada da Boa Vista. Ele disse, rapaz, aqui no mapa está dizendo que é tudo asfaltado. Eu disse, irmão, está calçamento até ali na saída. Ainda bem que você veio, eu disse para ele, você veio de uma caminhoneta... No lugar ideal, porque é só um buraco aí. Você tocou no assunto que eu mais queria, um dos assuntos que eu mais queria. Você falou uma coisa que eu estou falando. Está como asfaltado. Está como asfaltado aqui da Boa Vista. Em Mombaça, senador Pompeu também... Assaltado. É, como asfaltado. E tem muitos anos que eles falam nesse asfalto, muito asfaltado. É por isso que eu gosto de encontrar pessoas assim que falam a realidade dos fatos. Tem que mostrar. Aqui disseram que o Vista Orlando disseram que vão asfaltar isso aqui. Nunca asfaltam. Nunca vamos ver asfaltas. Eu já estou com 70 anos. Não vai ver asfaltadas. Eu ia asfaltar até o Seraphim Dias agora. Até o Seraphim Dias, né? Ali fica mais fácil, né? Mas fazendo ali já é uma força que ajuda a cidade a ficar mais importante em trazer para cá. É bem provável que eles fazem, eu não vou dizer não, porque ali quase tudo é dele. Do pai do Pedro. Aí eu acredito que ele comprou o terreno barato. Agora ele vai lá. Tem um condomínio ali. Tem que sair de uma asfalto para ele ganhar melhor. Eu vejo o seguinte, não querendo defender nem nada. Acho que se já tivessem feito, o que queriam dizer? Só fizeram porque tem terreno lá. É isso que eu penso, né? E a mesma coisa no dia que conseguiram fazer, né? Porque levou tanto tempo, né? Já que eles têm terreno aí, né? Então, agora a coisa tem atrapalhando, né? Eu... Eu estou ciente de que... Eu tenho impressão comigo que... Se for essa multa toda vida no título de eleitor, é bem provável que eu vou começar a pagar a multa. Nunca deixei de votar. Mas eu não estou mais com o saco. Eu já aposentei, já... Aposentei agora já quase com 70 anos. Tem cinco anos perdido para trás daí. Só que eu já botei aí para advogada requerer. Qual é o seu nome? Braz. É o Braz. O Braz é... Conhecei com a região aqui. Aqui do Girmon. Do Girmon, né? O Girmon fica aqui do lado aqui. Aqui é à esquerda. Inclusive, das vezes que eu fiz viagem para a Boa Vista, se alguém não me contasse, eu não ia saber que existe um vilarejo ali. Por sinal, é muito bem habitado. Tem muitas casas ali. Já visitei. Já fiz filmagem por lá. Eu fiquei sabendo depois que eu visitava aqui para ver os amigos, conversar com os amigos. Aí eu falei... O Girmon fica aqui do lado. E eu passei ali. Se ninguém não me fala, não ia saber nunca, né? Pois é. O Braz, gente boa aqui. Estou conversando alguma... Algo produtivo. Eu não saio para buscar para conversar besteira. Eu saio para ver o que é que o pessoal imagina. Do presente que vai ter no futuro. Se vai ter alguma perspectiva de algum progresso aqui para a cidade de cá. Esse dia nós estávamos aqui e chegou o primo dele de São Paulo. Que é vereador lá na cidade... Eu não sei qual é a cidade de São Paulo. Montemó. Montemó. E junto com ele... Ele é o presidente da Câmara. Junto com ele veio um moreninho. Neguinho, no modo de falar. Hoje você não pode falar essas coisas. Porque todo mundo já fica achando que o sujeito está discriminando. Mas é um cara muito educado. Aí eu estive falando aqui umas coisas a respeito disso aí. Ele disse eu gostei e quero conversar com você. O que é que você acha? Eu digo, rapaz... O que eu tenho a dizer é que eu voto desde os 18 anos. E ele disse que ele tinha condição de ser presidente da Câmara. Mas como ele era oposição do cara lá, do outro lá. A oposição do prefeito e ele era vereador. Ele conseguiu botar esse menino daqui. Que é até uma honra para nós. Saiu um vereador. O presidente de uma Câmara lá em uma cidade de São Paulo. Um menino aqui que foi criado aqui. Junto com eles daqui. Que eu estava fora daqui. É até uma honra para a gente. O cara é presidente da Câmara. E o outro disse porque ele batia duro contra o prefeito lá. E ele não tinha como se candidatar. Porque aí os caras já tinham marcação com ele. Aí enjeitaram o menino. Parece que é o segundo mandato lá. Foi bem. Obrigado pela sua participação, tá? A minha intenção aqui, pessoal. Não é fazer trabalho político. Não é para beneficiar nem perjudicar ninguém. A minha intenção é ver o que mais precisa. Por exemplo, aqui uma rodovia até Boa Vista asfaltada. Não tem que correr melhor, né? Inclusive, o distrito mais importante que nós temos aqui em Mambaça é Boa Vista. São 37 quilômetros sem asfalto. E ainda tem outro distrito mais à frente, 23 quilômetros depois da Boa Vista, que é o Manoel Correia, antigo catingueiro. Quer dizer, se o prefeito fizesse alguma coisa... O prefeito não tem recurso para isso. Mas se ele conseguir esse projeto, aí sim. Estou aí para compartilhar, filmar de ponta a ponta o que está sendo providenciado. A intenção não é fazer programa político. Quer apresentar o que está sendo providenciado. É isso aí que eu espero de vocês, tá bom? Tchau.